Salve rapaziada Genshizeira, e aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o Rijikata e vou trazer mais um vídeo aqui do Genshin Impact. Bom galerinha, tô sem o tempo sem postar vídeo aí pra vocês né, péssperdeu por isso aí beleza? Eu tô com um RL muito corrido rapaziada e às vezes fica sem tempo né, aí não dá. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer o seguinte, eu vou falar pra vocês sobre o que nós podemos esperar da versão 2.1, beleza rapaziada? Tem muitas novidades chegando aí, vamos nessa, vamos de vídeo. Rapaziada, se mais nada, deixa o joinha no vídeo aí por favor, deixa o likezinho aí de vocês, deixa o comentário, se inscreve no canal pra ajudar a crescer, beleza? Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aí, a galera que tá comentando, a galera que tá participando, beleza rapaziada? Muito obrigado mesmo a vocês aí pelas visualizações, pelas curtidas, pelas inscrições e é isso aí galerinha, vamos que vamos. Bom pessoal, sabemos que a atualização 2.1 irá chegar em breve e com isso nós teremos muitas novidades né rapaziada? Bom galera, antes de mais nada aqui, vou falar com vocês que já foi confirmado a Aloy, beleza? Que estará disponível no dia 1º de setembro, beleza? Que é a personagemzinha de arco, que vai ser Cryo, vamos ver aqui um pouquinho dela né, vamos falar, é essa bonitinha aí. Bom rapaziada, é o seguinte, na atualização 2.1 nós iremos receber a Aloy, beleza? Só que é o seguinte, a Aloy ela é assim, ela vai estar disponível na 2.1 apenas pra quem joga nos playstations, tá bom? Playstation 5, Playstation 4 e pra gente né, os meros mortais nas outras plataformas né, vamos receber a Aloy a partir da atualização 2.2. 2.1 vai ser apenas pro Playstation 5 e Playstation 4. A Aloy é uma personagem de ar, ela usa o Cryo, vamos ver aqui um pouquinho das skills dela, alguma coisa né, aqui rapidinho, vamos lá rapaziada. Esse aqui são algumas das skills da Aloy né, estamos vendo aqui o Disparos Rápidos, que é esse aqui da esquerda, o próximo da direita é a Naturiza Gélida. Tem a Profecias do Alvorecer também, que é a ult dela. É, todos os viajantes com o Rank de Aventura no 20, tá bom? Vão poder receber a Aloy, que é a personagem limitada de 5 estrelas, a salvadora de outro mundo, beleza? É, nós vamos receber a Aloy pelo e-mail do jogo, tá bom galerinha? É só logar quando a versão estiver atualizada e nós vamos receber ela. Agora lembrando que a 2.1, que vai ser agora né, a nova atualização, só vai estar disponível para o Playstation 5 e o Playstation 4. A segunda fase da entrega da Aloy, rapaziada, vai acontecer após a atualização da versão 2.2, como eu falei né, que vai ser para todas as outras plataformas. E é isso aí, encerramos aqui a Aloy, agora vamos para o próximo personagem que vai chegar também, que tem muita gente esperando né, lógico que é a Raiden. A Shogun, a nossa ponte aí, Eletro. A Aide, diferente da Aloy, beleza rapaziada, só vamos poder obter ela nos tiros do Banner, tá bom? No Bannerzinho, 5 estrelas e tal, aquele mesmo esquema de sempre, beleza? O pitzinho lá dos tiros e tudo mais. É, é uma personagem muito esperada para a galera aí né, muito hypada, eu mesmo estou esperando por ela, vou atirar nela sem dó mesmo, não quero nem saber. E tipo, vocês estão vendo aí algumas das skills dela, beleza rapaziada? A Aide, ela é uma personagem que usa a lança, ela é de Inazuma, ela tem o elemento Electro, tá bom? Personagem 5 estrelas e é um arconte né, vale lembrar isso. Também teremos a Kujou Sara, beleza rapaziada? Que ela é um personagem de arcos, ela vai ser 4 estrelas. Ela é do elemento Electro também, tá bom? Vocês estão vendo aí o talento dela, que é o ataque normal, beleza? Esse primeiro aí que está passando aí no vídeo. Esse aqui é o segundo ataque dela, beleza rapaziada? Esse aqui é Tempestade Tenju, ou é Tempestade Tengu. Desculpa aí rapaziada, não sei direito. Mas é isso aí, beleza? Essa aí é a segunda skill dela, tá bom? E essa daí é a Koukou Sentou, beleza rapaziada? Essa é a subjetação Koukou Sentou. Teremos também a ilha Watatsumi, beleza rapaziada? É a ilha Seirai. Eu não sei se é a ilha Watatsumi ou é a ilha Watatsumi. Alguma coisa dessas. Mas eu sei que é aí. Então tem essas duas ilhas aí, beleza? Que vai chegar pra gente aí. Nós vamos ter esse modozinho de jogo aí também, beleza galerinha? Essa aí vai ser tanto na ilha Seirai como na outra ilha lá. Nós vamos encontrar esse tipo de dispositivo conhecido como portão de fase, tá bom? Nós vamos utilizar a visão elemental e vamos conferir a direção do portão de fase. Daí a gente vai girar e vamos colocar o portão na posição correspondente pra alterar o estado dele, tá bom? Pra poder utilizar ele. Vai ser tipo assim, eu acho que eles vão estar um pra direita, outro pra esquerda, um pra frente, um pra trás. Vocês vão ter que colocar ele nessa posiçãozinha que tá que nem na imagem aí. Nós vamos ter também as lâmpadas elétricas. Vamos encontrar elas na ilha Watatsumi, da ilha Watatsumi. É um tipo antigo de lanterna feito de pedra, beleza? Ao se aproximar dele com o eletrogrão, nós vamos perceber que eles vão acender. Só que alguns deles vão precisar seguir uma ordem, beleza? Pra ser ativado. Nós também teremos os pilares misteriosos, tá bom? Que às vezes é possível encontrar estátuas de pedras antigas na ilha Watatsumi. Conforme o viajante interage com eles, os objetos e mecanismos ao redor mudarão. Nós vamos ter que ficar atentos às mudanças que ocorrem ao redor, né rapaziada? Pra poder prestar atenção como que o mecanismo tá funcionando pra gente poder continuar explorando. Então vai ser um pouquinho complicado, beleza? Mas a gente vai resolver o posuzinho rapidinho pra vocês e passo o tutorial como sempre, tá bom rapaziada? Nós vamos ter o novo Hipostase Hydro, legal? Vocês estão vendo algumas skills dele aí, algumas coisinhas. Também teremos a manifestação provejante, que é na ilha Seirai, tá bom? Que nós vamos encontrar. Ele é tipo Oceanid, só que eletro, tá bom rapaziada? Só que logicamente com as skills diferentes, né? Vocês estão vendo aí, tá conferindo algumas delas aí rapidinho. Vamos encontrar também um monstrinho, né? Uma criaturazinha chamada Espectro, beleza rapaziada? Isso aí vai ser uma questzinha que a gente vai fazer bem legal e tal. Vamos ver pra ter acesso a eles e tudo mais, beleza? Isso aí vai ser explicado futuramente, tá bom? Com os guias futuros e tal. Esses aqui são os Espectros, ó. Beleza rapaziada? São essas bolinhas aí. Vai ter o Zydro, vai ter Pyro, vai ter Dendro. Eu já vi assim mais por cima. Por cima mais ou menos assim a gente já dá uma olhadinha, né? E é isso aí, beleza? Vamos agora pro próximo tópico. Iremos encontrar novas criaturas, beleza rapaziada? Vamos encontrar aqui o Unagi, ou é o Nagi. Vamos encontrar ele na selva, que é tipo um peixezinho, né? Uma serpentezinha marinha. Nós vamos poder obter a K. Vamos encontrar também a Pérola Sangô. Nós vamos poder obter essa pérolazinha aí na ilha Watatsumi. Vamos encontrar na ilha Seirai o Fruto Tenkumo, beleza rapaziada? Fruto Tenkumo. Vamos ter também no evento Hayakuni Hiki, tá bom? Nós vamos fazer tipo essa aí. Vai ser tipo um abismozinho, só que temporário, tá bom? Ele lembra o abismo, não é mesmo que eu não é igual ao abismo, mas é parecido, tá bom rapaziada? Até aí. Vamos ter também o eventinho da pesca, beleza galerinha? Que nós vamos ter que fabricar a nossa isca. Vamos escolher, cada tipo de peixe vai ter um tipo de isca determinado, tá bom? Nós vamos, nossa prioridade é tentar pegar aquele Leviathan lá, né? Que é o peixe, o secreto, né? Que é o especial. Bom, e vamos ter também o eventozinho da pesca, né rapaziada? Que a gente vai ter que, a nossa meta é pescar esse Leviathanzinho aí e nós vamos poder trocar ele lá em Lazuma pela nova lança, né? A nova lançazinha que é de recarga de energia. É uma lança quatro estrelas, né? Free to play. Nós podemos também pegar os materiais de refinamento dela nesse evento aí da pesquinha, tá bom? Pra fazer esse evento da pesca, eu já vou adiantando a vocês. A gente vai ter que ter completado aquela missãozinha lá do bolo de relaxar, beleza rapaziada? E a outra quest que vai ser liberada no dia que iniciar o evento, tá bom? Nós teremos também a trilha das iguarias, que é esse videozinho que vocês estão vendo aí, tá bom? A lenda diz que enquanto alguns adeptos percorriam um caminho adeptal, eles perambulavam por montanhas e rios, apreciando vários pratos gastronômicos, usando tais meios para acalmar seus corações. O seu percurso seria chamado de trilha das iguarias por aqueles que vieram depois. Agora, a guia de aventureiros combinou esse desafio fascinante com as tradições do festival da caça-lua, tá bom? Eles colocaram muitos baús ao longo da trilha e nós vamos ter que seguir três dessas trilhas, vamos derrotar quaisquer inimigos que apareçam e as belas recompensas serão nossas. Tá bom rapaziada? Vai ser isso aí, esse eventozinho aí da trilha das iguarias. Nós teremos aí os contos da caça à lua, tá bom? O pai e o amor sempre gulosa leva você ao restaurante Onin para uma boa refeição. Lá, por acaso, você encontrou o Xiangling, que está imensa em pensamentos. Vai começar assim, beleza rapaziadinha? Não sei se vai ser um encontro, eu não sei se vai ser um eventozinho do encontro, ou se vai ser algum outro evento normal, um eventozinho de alguma coisa regional deles, tá bom? Acabei sem esquecer do Caçador do Lar, que durante o festival de caça à lua, a guia dos aventureiros colocará amuletos de caça à lua e baús misteriosos por toda a região. Então, nós vamos ter que falar com a pessoa encarregada do evento, né? Que vai ser a Liang Yang, a Lin Yang, uma coisa assim. É, Lin Yang, vai ser a Lin Yang. E ela está bem familiarizada com as posições desses objetos. Bom, e é isso aí rapaziada? Esse aí é o resumão do que nós podemos esperar da atualização 2.1, tá ok? E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Desculpem por ter sido longo aí, meio cansativo, beleza rapaziada? Para algum, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês não ficaram até o final. Mas é isso aí galerinha, os que ficaram, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, beleza? Não esquece de deixar o like lá. Não esquece de deixar o likezinho do vídeo. Não esquece de inscrever também no canal. Compartilhar também para ajudar o canal a crescer, beleza? Para incentivar a fazer novos vídeos, novos guias. E é isso aí rapaziada, o vídeo de hoje fica por aqui, beleza? Vejo vocês na atualização 2.1 com muitos guias, muitas novidades, muita coisa boa galerinha. Eu vou tentar fazer não tão rápido, para não saturar tão rápido e não ter o que fazer, como aconteceu nessa versão 2.0, beleza galera? É tipo, eu consumi um conteúdo de, vamos dizer assim, praticamente 6 semanas, eu fui consumido em 15 dias, vamos dizer. Praticamente isso, se brincar até menos, tá bom rapaziada? E vou soltando devagarzinho, tá bom? Beleza, vou soltando, soltando devagarzinho. Eu sei que a galera, muita galera quer, muita gente quer ruxar, né? Mas não adianta ruxar no Genshin, galera. Eu sei que muita gente gosta de ruxar, porque não tem tempo e tal. Mas quando tem um conteúdo novo, alguma coisa nova assim, não é bom ruxar, né? É bom a gente acompanhar as historinhas na Quest, fazer tudo direitinho e tal. E é isso aí rapaziada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho